Música Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeia de rodas Tudo eu daria pra ver novamente subir Sentada na porta em sua cadeia de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste e chorada Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena no mesmo instante sorria pra mim Aquela menina era a felicidade E eu tanto esperei, mas não tive coragem E não me falei do meu grande amor E agora por onde é lá que eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeia de rodas Tudo eu daria pra ver novamente subir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Mas é uma viagem, pelo amor de Deus 1973, 55, 75 A consagração da minha carreira Primeiro a suicida em 73 Aí em 74, o outro era magra Você tem ideia de quantas músicas aí? Em 75 veio a consagração no general Cadeira de rodas Fiz despreciosamente Em homenagem ao menino que conheci lá em Vitória da Conquista na Bahia E foi um sucesso que foi Quanto você tem carreira já? Tinha coleção 40 anos Você já tem 40 anos de idade? Não, 45, 85, 85 Geração pra geração Então, cara, vamos cantar Vamos cantar aquela que nós cantamos na gravação do meu DVD 20 anos Sua música linda Inclusive foi regravada pelo Caetano Veloso Se ele diz velho e prisioneiro no filme Depois também foi tema O tema de Gabriela e seu Nassib Na minissérie E hoje é tema também Do... Que vai passar agora Uma pequena série Que é Serra Velada Mas vamos fazer essa galera chorar nessa domingo na tarde Vamos? Bora, você não me ensinou a te esquecer Você não me ensinou a te esquecer Não vejo mais você Mais tanto tempo E vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar em seus atrasos É verdade, eu não minto Você não me ensinou a te esquecer E nesse desespero em que me beijo Já cheguei a dar um ponto De me trocar de me trocar de me trocar de me trocar diversas vezes Só pra ver se te encontro Você podia me perguntar E só mais uma vez me aceitar Problema para o mundo de novo Nunca mais perfeita Nada que faço eu na vida sem você Você não é se boa de esquecer Você não é se boa de querer E te quer que eu vou tentando te encontrar E me recebo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros braços A vez que você se retirou E me atirou e me deixou A questão de agora Me faço eu na vida sem você Você não é se boa de esquecer Você só ensinou a te querer E te querendo E o momento de encontrar E se me atirou e me deixou A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos de volta E como vocês sabem o negócio aqui é arrochada A música não para E quem vem chegando aí pra animar ainda mais o nosso programa de hoje É o meu irmãozinho Ícone da música nordestina, brasileira, mundial Um paraibano arretado lá de Campina Grande Meu amigo Jimmy Paul Lacerda Quem não conhece Perina, chique, chique Tipo novo, uma boutique para a vida melhorar Pelo caroço, filho de zapagameva No seu dia, na esquina, fazenda, centro, baré A gente tá joia na boutique dela A gente tá joia na boutique dela A gente tá joia na boutique dela Antigamente, se menina, a coisa minha era muito bom que sim A gente tá joia na boutique dela 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 A gente tá joia na boutique dela